E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo É alegante, mas você não entende, pois é arrogante, por isso que rima a ESMO Você não enxerga o teu oponente porque é aqui no teu espelho, nós não sabemos só contar nós mesmo Realmente não sou arrogante e também não quero ser, mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Mas também não quero ser, mas eu vou falar, agora o teu espelho tá quebado, é sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar, pode crer, isso é verdade, tem o dobro da humildade e também é o dobro da atividade Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai, mas se você quiser te dou uma dica de freestyle Não é uma dica de freestyle, mas eu vou te matar, quem é humilde de verdade nunca vai provar Se aqui tá bom em dica e tão bom de MC, me dá uma dica de como ir embora daqui Eu vou, primeiro é só você, colocar o nome da lista e cair contra o guri Se você não entendeu, abrazaça, eu te indico como sair, a porta é a ser ventina da casa A ser ventina da casa, deixa que eu vou falar, cê pode abrir a porta, eu te mando pra lá Esse é o MC em pó que tá na improvisada, as portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada Pode crer, isso eu entendi, mas cê bateu da trave, bateu tua nave, nem de fechada, eu sou a chave Se você não entendeu, então agora tem essência, mano, no fim você te mostrou tua própria pepotência Se fosse chave, tu teria mandado tua rima, bate a nave, enquanto eu faço tempo esse clima Já que esse era o papo do round, não é vacilão, pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote, que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria Que mentira tem pé na curva, eu sei, que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta, amigo, cê sabe conduta, mentira no caso é você Guarda bigode e de pé na curta Aqui cê sabe se dói, esse cara é muito louco mano, eu falo verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro que o piado te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome, aí eu faço você copiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é o pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do bom, porque com ele me sentou duas e fedor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha Você é a que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na pilha Então pensa que eu matou pela com você Cê tem muito para ensinar e eu muito para aprender Então cê tá ligado, mano, cê vai morrer na sua mágoa Dizem sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é a realidade, amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água Aqui é o que serve pra sujeira Então agora eu acabo com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira Pra derrubar esse tapete Sempre ganhei de você, no caso de estúdio Sempre hoje alguém rindo É por isso que é verdade, como maruti Você é pirata, eu sinto Você é muito fraco, revelação do ano Não pentei esperança Hoje eu voltei pra pegar o meu título Dei no dia que eu pisei na sua cabeça Palmas, família, solta a mão, família É o Will Smith, é o tio Phil Eu não mato esse cara no treco Também não conversa se dizendo drill É que eu sou um assassino a sangue frio E agora cê sabe no beat Hoje vocês vão ver a vó gozando as gigantes Morrendo pro filho Norfite O menor tá suave, sem globo ocular Mano, cê sabe que eu faço essa rima Nessa disciplina porta de pular Já que tá querendo de Halloween Te apresento o juízo final Não tem zumbi e volta Mas hoje eu vim pra fazer o seu funeral Você não vai fazer meu funeral Então cê não me estão do surro, não Não é Bobozona Então cê sabe que eu te mato na improvisação Só que cê sabe que agora já cheguei E deixei de cantinho Hoje que eu vou em China pro menino Como que eu vou fazer os meus biscoitinhos? Então cê tá avisando Cê pode vir, meu amigo Até porque cê sabe Que esse é o intestino Bobozona hoje virou bandido Cê sabe que eu tô no incentivo Então toma cuidado Porque eu tenho a goca debaixo do meu vestido Eu tenho microfone, tem arma Só carrega a palavra de um homem E o karma Esse aqui é a Rasputia Ainda não é o carnaval Eu sou o Norbide Rasputia Por que cê me trata tão mal? Sabe por que eu te trago tão mal? Porque a história sempre em cor Em 2019 cê nega Eu mato você E tá tudo numa boa Até porque essa ideia que se pira E depois piso no seu clero E a fogo é onde eu tirei a água da piscina É à toa Tá tudo numa boa Hoje que o Neto mostra pra coroa Fuma dos poucos e faz vaca-noa Digo que você não tá entendendo, meu mano Hoje eu te afogo no mar É bobozona Tira o seu piru Aí o Zuluzão aparecerá O Zuluzão aparecerá Só que com certeza você teme Tira o vaso de artróida Olha o tamanho Bobozona, lembra o James Pode ser que você me pôr E o pior de tudo, lembra o aliado Hoje a vitória se concretiza Porque nesse chão você sai enterrado Acabou, acabou, acabou Você falou que quem respira tá em ótimo lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque quem se afoba Quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar e não dar pé Eu espero que você vence Vem cá, já tá correndo respirar Alebra e se cansa A tarta lugar vence Só que eu perdi pra sempre Retirando por isso Não mandam que rima Eu já vou mandando Você tá ligado Só que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando O cante tem um três pulmão Aê Presta atenção Que eu cego elaborando Meu mano, já leio um salmo Eu tenho três pulmão Eu tô sempre em vão Demorou Você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos Porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue Pra ligar do meu parceiro Porque quando você rima Você mente Vem cá, deu da base não Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entendi Pode ter certeza Meu mano, que se regressa Você tem três coração É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa Ei Tá ligado Eu faço Você tá ligado Mano Que eu não vou deixar Agora nesse solo Meu mano Eu vou te enterrar Você pode ter na sua casa Você tá ligado Eu tô amizando Você tá ligado Eu tô amizando Eu tô amizando Então no meu enterro Onde vai ter um show Lotado Vai ter um show lotado Lotadão Que vai ter um canto deitado Amassado E o bravo em cima do caixão É o que eu não vou Boca de regga então E você é o amedrozão Vou testar minha fé, irmão Pela boca, gordão Porque essa guia Você mandou no F É ditaderno Se você subir em cima Do meu caixão Raizinha, porra, pediu pro inferno Vai te amassando No improvisoso Fala nada colado Isso eu penso Tá na real Tu tá aí pro mundo Não é mais prato Garoto Enzo Pou moça Você é a tenha Na minha garganta Só que você sabe Que na batida Mano não tem volume Não esquece Que a placa Que você atira Ela tem dois gumes Só que é diferente, mano Tudo que eu faço Num instrumental Eu já fui Se uma MC Glo Eu já sou um MC Excepcional Isso é pra você Quer rir e não foma A faca tem dois gumes Cante e irmão Minha mãe Tem duas goma É pra você Vem e vem e vem Vem e vem Na verdade É o irmão Tem pão Com a sua faca E não tem o pescoço Depois faço manchega A minha mãe Ainda não tem duas goma Só que você sabe Que isso se tua Antes eu dar uma manção Pra ela Eu aprendi Que minha casa é a rua Repete o velho de rito Por isso que eu atigo Na função A sua faca É que vou só Enquanto a sua mãe Então a decisão Que viva o papelão Vem no papelão Sabe bem Que eu prossigo Claro que a casa é a rua Então vai ali no canto Você tá de castigo Você vai fazer com ela Aqui você deu com ela Claro que a casa é a rua Eu sempre respeito em ela Eu já sou Super Mani Esse daqui Que é o abrigo Esse cara Na minha frente Que me força De castigo Só que no final De tudo Esse daqui É o andarilho Ei Apolo Desculpa Hoje você não tem pai Vão ver pro filho Tô de pau Você nem casa Apolo Se seu pai morrer Te leva a folhinha Pra casa Ei Leva a folhinha Pra casa Do setup Do começo ao fim De todos os filhos Que eu tenho Você é a última Primeiro ao salvinho Não Eu não sou a sua filha Sério mesmo Você sabe que essa é a filha Eu teria muita vergonha De dizer mano Que eu tô Na sua família Leva a folhinha Pra casa Mas você sabe Que é menino Seu filho perdeu No pai É o mesmo sentindo Não É que eu tinha errado No Waze Mas achando que lugar Eu não vou Você sabe Que eu faço aqui Mas que você nunca fez Ei Presta atenção Que eu faço improvisação Não tem orgulho De outro seu pai Porque tem quem se torna então O maior campeão Que a hora hein família Não merece uma palma não